O Lula disse ontem o seguinte, não posso ficar dizendo que tenho plano B porque nem superei o plano A. O plano A do Lula é igual ao plano B, escapado da cadeia com a cumplicidade do STF. E a situação dele piora a cada dia. No caso do triplex do Guarujá, já foi condenado em segunda instância a 12 anos e um mês de prisão e a sua defesa já apresentou os embargos de declaração que devem ser pautados para julgamento no fim de março, quando dois dos três desembargadores estarão de volta das férias. E uma vez julgado o recurso, o Lula poderá ser preso. No caso do sítio de Atibaia, o escrevente João Nicola Reis confessou ao juiz Sérgio Moro ter elaborado minutas de venda dos imóveis que formam o sítio Santa Bárbara, em Atibaia, para transferi-las a Lula e Marisa Letícia. No caso do empréstimo fraudulento do Grupo Chaim, o delator Fernando Chaim confirmou ao Moro que o Lula abençoou a contratação do grupo pela Petrobras para operar o navio sonda Vitória 10 mil em troca daquela quitação de uma dívida que o PT mantinha com o Banco Chaim. Um caso emblemático, como eu comentei aqui mais cedo, do que havia dito o desembargador Victor Lauz sobre Lula confundir a função de chefe mandatário do país com a de dirigente de agremiação partidária. Em relação ao caso do terreno do Instituto Lula, saiu hoje a notícia de que o Marcelo Odebrecht entregou mais 21 e-mails à Lava Jato. E as mensagens, segundo o G1, comprovam a negociação envolvendo a compra do terreno para o Instituto Lula. Em um desses e-mails, o ex-executivo Paulo Mello pede que o setor de propinas do grupo programe três pagamentos e solicita que Marcelo os autorize. E os mesmos valores aparecem na planilha italiano relacionados à linha Prédio IL, IL de Instituto Lula. Eu lembro que italiano é o codinome de Antônio Palocci, que essa planilha tinha subconta amigo, com dinheiro provisionado a Lula, como dizia o Marcelo Odebrecht. Ou seja, enquanto o advogado Sepúlveda pertence e tenta salvar o Lula conversando com os ministros do STF e o seminarista Gilberto Carvalho faz o mesmo com os do STJ, a tendência é que Lula seja condenado em novos processos. Diante disso, as declarações do petista mostram que ele se torna cada vez mais um condenado muito louco. Lá em Belo Horizonte, Lula deu a seguinte declaração reproduzida na sua conta do Twitter. Aspas, eles estão lidando com um ser humano diferente, porque eu não sou eu. Eu sou a encarnação de um pedacinho de célula de cada um de vocês. Fecho aspas. Eu peço que o Lula me tire dessa e acredito que muitos brasileiros pedem também, porque roubar pedacinho de célula já é demais.